Ae, com nossa é só Mandela, só Mandelão, entendeu? Ae, ae, oi, 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 oi Eu falo em casa e a mais, a mais, a mais, a mais, a mais A mais te na, a mais, a mais, a mais, a mais Que ar tight, little,パnys pegam os colegas Pra mãe, pra mãe paga de santinha, mas quer cair pra favor Que putaria pra porra, hoje eu preso e catipó Tá rolando putaria do jeitinho que elas gostam Tá rolando putaria do jeitinho que elas gostam Pirainha do caralho, joga a puta quando eu passo Pirainha do caralho, joga a puta quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco Eu passo, passo, passo o saco Eu passo, 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 passo o saco Eu passo, 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 passo o saco DJ Paulinho, trocudo, sorra os melhores Que putaria com a tropa, nós pega as colegas Pra mãe, pra mãe paga de santinha, mas quer cair pra favor Que putaria da porra, hoje eu preso e catipó Tá rolando putaria do jeitinho que elas gostam Tá rolando putaria do jeitinho que elas gostam Pirainha do caralho, joga a puta quando eu passo Pirainha do caralho, joga a puta quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco Eu passo, 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 passo